MÚSICA 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 Bem-vindos, é tudo, os fãs de jogos. Este é o Sacão do Ogro. Eu sou o Ogro, analista de esportes. Estou convidando a galera que está aqui no chat para dar aquele ghostzinho e cair no storage town enquanto a gente upa as nossas armas. Vamos fazendo aqui o free for all, né? O mata-mata mais intenso do Warzone com todas as mecânicas, com colete, com... Enfim, toda a movimentação. E a trocação é intensa. A trocação é intensa. Eu estou com uma skin colorida e eu digo, galera, vamos cair em storage town e vamos dar bala até que caiamos de cansaço, beleza? Galerinha aqui, claro, todas com sangue no olhos para matar o órgão. E todo mundo se divertindo, né? Já fizemos três versões aqui, três quedinhas. Vamos para a quarta quedinha. Estou terminando de upar a minha PPSH, que é uma submetralhadora que, digo para vocês, está mais forte do que parece. Então eu vou usá-la no lugar da Mach 10 para que a gente tenha essa noçãozinha aí de que a PP realmente está poderosa. E vale a pena upar essa sub e usar no lugar, por exemplo, da Mach 10. E aí a gente vai ver que realmente é a zoeira. Olha a galera caindo aí. A galera caindo aí, olha. A galera caindo aí. A galera caindo aí. 350 pessoas assistindo aqui na live no momento. Já começa a tomar a bala no cu. E é isso, ó. Ó. A granadinha já conecta. O Stallone vem de gracinha. Já é finalizado, né, Stallone? Finalizado não. Já é eliminado. Grande abraço para você. Está longe. Eu só não quero... Não é possível que ele vai vir... Nossa, não é possível que ele vai vir nessa direção. Mas vai. Quase que cai ele dentro da minha garagem. Nossa, tem um explodista aqui. Tem um doidão por aqui. Tem gente ali no telhado. Me fudiu um pouco. Ligeiramente. O Stallone está querendo vir pegar meu cu. O Stallone está de sacanagenzinha comigo. Muito obrigado pelo seu colete, amigo. Nossa. Um ataque aéreo de precisão. Um ataque aéreo de precisão que vai me salvar. Não vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Será que a gente consegue rasgar esse bichão aqui? Nossa, passou longe, viu? Errei dolorosamente. Dolorosamente. Ok. Estou pegando fogo. Estou só caindo por aqui. Tem que ficar esperto com as costas, porque todo mundo querendo uma eliminação no ogrinho. Eliminação no ogro ganha urros, tá? Deixa eu ver. Eu quero usar esse ataque aéreo aqui, pronto. Exignando o alvo do ataque aéreo. Muito obrigado. Um kill de graça. De graça. O ataque aéreo no rambo. O ataque aéreo no rambo. Falou, rambito! Obrigado pelas placas de colete, hein? Muito obrigado pelas placas. Ai, de boleto, de boleto. Aí não. O Manolo que veio, eu estava passando as placas de boleto. Aí não, vacilo, hein? Como vocês podem ver, até porque no Warzone, nessa trocação de curta distância leva muita vantagem quem consegue passar a placa de colete no time perfeito, tá? Quantas vezes você não foi pego de calças curtas enquanto passava a sua placa de boletos, tá? Olha o Stallone ali. O Stallone está de brincadeirinha com nós. O Stallone está de brincadeiralhos. De brincadeiralhos, né, Stallone? Ele quer pegar de qualquer jeito o ogro pelas costas, né, Stallone? Engraçadão. O Stallone, o Falcão. O caminhoneiro Falcão. Sei lá como é que era o nome do caminhoneiro. É Falcão. Falcão o vencedor. Falcão o glorioso. Como é que era o nome daquele personagem, velho? Personagem bizarro, que era um caminhoneiro que fazia briga de braço, né? Luta de... Tem lugar do Brasil que chama braço de ferro. Tem lugar do Brasil que chama queda de braço. Difícil de saber. Cada lugar é de um jeitinho diferente. Olha o dropshutter aqui. O Flores agora foi rasgado. Não cairei duas vezes no mesmo truque, Flores. Sou como o Cavaleiro de Ouro. Tirando nas finalizações do Stallone, que eu perco um pouco em termos de conseguir, né, tomar uma rasgada lá aberto. 42 metros aqui. Tem umas pessoas aqui. É o rapaz aqui. Não. Nossa, já tinha três ali na minha... Se eu fico três segundos no mesmo lugar, já vai vindo aquela galera. Já vai espremendo, entendeu? Cara, treino de intensidade. Isso aqui é cabuloso pra você treinar no Warzone. Isso aqui é cabuloso. Você não tem tempo. Você não tem tranquilidade. Você não tem trégua. Você vai tomar uma rasgada. Você vai tomar uma rasgada. Você vai tomar uma rasgada. Tem bala de todo lado. Tem gente de todo lado. Oi, gente. Tem ali, vindo ali, ó. Eu não tenho placa pra passar. Tem caminhão. É um Warzone intenso, entendeu? É um Warzone intenso. Tem caminhão. A gente vem por aqui. A gente olha ali pra ver se o Stallone não tá na minha costa. O Stallone, ele cai na costa, meu amigo. E ele é terrível. Ele é terrível. Tem por aqui vagabundinho. Tem por ali vagabundinho. Criar umas placas de colete também. Que é uma vantagem você ter uma placa de colete passada nesse modo. É bem legal, ó. É bem legal. Ah, tem um duro de matar ali. O Bruce Willis. Bruce Wilson. Vai tomando. Obrigado pelo seu colete, Bruce Wilson. Tamo junto. Poder de parada também, né? Nunca critiquei. Ah! A galera caindo de paraquedo. Buzininho do... Já sei o que eu vou fazer. Vou dar um míssil naquele lugar ali. Não quer dizer que é usual, que é efetivo. Mas vou dar um míssil. Sai, sai, sai. Olha os caras querendo me finalizar aqui, bicho. Eu que vou finalizar desse rapaz aqui, ó. Sai, 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 sai. Complicado, complicado. Vamos lá, jovens. Jovens Mamíferos, fãs de Ruegos. Ó, o Stallone já se posiciona. O Stallone já se posiciona. O menino ali, o Bruce Willis, do duro de matar, já se posiciona. O rapazinho... É, aí não deu. Uma bela puxada, hein, Pedro AWP. Caralho. Uma bela puxada, Pedro AWP. Olha só. Meus parabéns, caralho. Já estou tomando de novo, né? Pedro AWP está com... Está com sangue no olho, Pedro AWP. Soldado inimigo caminho. Tem um rapaz aqui. Rasgado, não aberto. Peguei sua placa de colete. Muito obrigado. Muito obrigado. Por me fornecer a sua placa de colete. Muito obrigado. Ai. Caralho, velho. A minha portinha fechou na minha cara aqui. Essa desgraça dessa porta. Tem um ataque de precisão de não sei o quê. Porra, Stallone. Não, não. Não vou dar as costas, né, Stallone? Sazora, Stallone. Você tem um pouco de dinheiro. Olha só, velho. É isso que eu quero. O cara tem que ser sangue no olho. Você vê o cara com a skin vermelha, você fala assim... Vou matar esse puto. Daqui a pouco o ogro vai lotar um lobby, vai chamar de espectador de ghost e ficar só olhando. Como assim, espectador de ghost? Derrubei um. Nossa, estou muito zoado. Muito zoado por aqui. Ai. Nossa, o Luigi é muito ruim, velho. O Luigi é horrível. Luigi, como você consegue, velho? Na moral. Pegou com um toco de life. Atrás da casinha, vesgou todos. Diminui essa sensibilidade, Luigi. Pelo amor de Deus. Eu vi que era o Luigi. Quando eu vi a mira dele, eu falei... É o Luigi. É o Luigi. Não tem jeito de não ser o Luigi. O Luigi não acerta nenhum tiro. Cada toque do Luigi no mouse é um 360. A galera aqui está zoando o Luigi, hein? A galera está de debossagem do Luigi, hein? Será? Fuziu, hein? Hein, franguito? Fuziu, hein? Foz demais. Foz demais que está pouco, hein? Nossa, o cara está de barri, 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 ruas. É isso? Está de barri, ruas. Vou ter derrubado aqui. Tem vagabundinho. Toma aqui. Toma ali. Toma ali. Dá uma subida aqui. Muito obrigado pela placa de boleto. Me deixaram passar a placa de boleto, hein? Aí fiquei mais tranquilo. Aí fiquei feliz pra caralho. Aí fiquei feliz pra caralho. Quê? Nem fudendo. Como joga, velho? Pedro WP, meus parabéns, velho. Puta que pariu. Ele estava tomando flint. Ele estava tomando bala. Caramba, eu estava cravado nele. Ele me acertou um headshot. Deus do céu. Parabéns de coração. Joga e joga, como dizem, né? O Cristiano Ronaldo e tal. Quando eu jogo... Quando você está caindo de paraquedas e você puxa uma granada, você dá uma deslizada estranha, velho. Esse é meio zoado. Isso aí é bem zoado. É bem zoado. Onde o vagabundinho estava aqui? Ok. Vagabundinho aqui. Agora o Pedro WP. Um grande abraço pra você, Pedro WP. Caramba, eu pulei sem querer. Foi muito sem querer esse vault. Eu nem sabia que dava pra pular isso aí. Foi muito sem querer esse vault. Eu queria pular fazendo o bunny hop lateralmente. É intenso, galera. É intenso. Se vocês têm a cara de fazer esse tipo de treino, velho, só vem. O que é isso aqui? Oh, shit. Quebrei as pernas. Eu tinha puxado paraquedas, né? Fui burro. Caramba. Tem o cara aqui por trás. Ah, vagabundinho, né? Vagabundinho, né? Nossa, velho. Isso aqui é uma bosta, velho. Stallone, hoje não. Stallone, para com essa porra aí, meu irmão. Porra. Para com essa porra aqui, meu irmão. Vou ficar igual o vagabundinho que eu matei, cara. Fica igual o vagabundinho. É o Pedro WP, ó. É o Pedro WP, ó. Queria me pegar do Pedro WP, ó. Fica igual o vagabundinho, ó. Escondido dentro do loot, ó. E aí dentro do loot é difícil de ver, porque é dentro do loot, né? Ó o senhor dropshot. O senhor dropshot não conseguiu me pegar. É... É um helicóptero, é um ventilador? Não, é o Luigi. Que ele fica assim, né? Prorrogação, prorrogação. Nossa, agora é a hora de... É a hora o quê? É o momento final, ó. Momento final. Momento final. Momento final. Aí é foda. Momento final. Ó o Luigi. Agora eu tenho a vantagem sobre esse cara que tá... Ah, não tenho não. Porque ele parou ali em cima, né? Entendeu? Meu Deus. Ok. Poro, 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 lom. Poro, poro, poro. Emmett. Não! Aí foi o Luigi. Aí acertou os tiros, Luigi. Parabéns, Luigi. Vamos. Olha o salão ali, querendo me finalizar né seu safado, safado, morre safado, demônio Safado, salafrário Nossa, aí sim, na última bala Na última é bela Na última é belita Falou Luigi Você pode ver meu, Luigi, ele cai na sua frente, ele começa a trocar e ele tirou tipo um teco do meu life Ele não conseguiu comer dois coletes, eu matei ele todo Sabe como é? Passando aquele colete, recarreguei, vamos, 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 vamos Barulho aqui, barulho aqui, barulho aqui Valeu, valeu, valeu Tem três pacas de coleto, hein, será que eu consigo passar essas pacas de boleto aqui? Esse é o grande momento de vulnerabilidade, hein O grande momento de vulnerabilidade, ó Correu Luigi Vulnerabilidade Caramba Aqui as criançadas As criançadas tá tudo aqui, ó As criançadas Eles não estão, eles não colocaram não preencher na parada, né Eles não colocaram não preencher, eles estão caindo e estão ficando Ah, terminou Quantos kills que eu fiz? 31, 31, vai dar uma XPzinha boa Pô, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal A boquinha de zika aqui, ó Tá falando que se você não se inscrever no canal do Ogro Nunca mais vai ganhar uma partida de Warzone Live todos os dias na twitch.tv Barra joga como Ogro Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho